Cara, encontrei a sorte suprema, tô zoando, mas tipo, por exemplo, esse maninho aqui, velho, sensacional, que ainda tá com a roupa do Wasta, cara, bem da hora, na full form, ele conseguiu superar, cara, não tem como não, literalmente ele pegou o Kaido com God, mano, olha que apelação pura, velho, olha esse dano, tá ligado? E hoje eu vou até tirar da incubadora, e olha, ele tem inclusive até o Secret Shine, velho, nossa, realmente eu nem tinha visto, velho, vamos ver aqui, ah, ele fica, ué, ele só muda a aura? Ah, ele fica com os olhos brilhando, mentira, mano, mentira que o secreto tá bugado, velho, calma aí, eu vou comparar, galera, vamos comparar aqui, mano, o secreto tá bugadão, velho, haha, não, vamos ver a habilidade agora se mudou alguma coisa, pelo menos eu quero testar isso, né? Tem que ter mudado, pra ficar assim, todo bugadão, velho, tá, já deixa eu habilitar aqui também os HD effects e tudo mais, caraca, velho, vamos ver se mudou, é, mano, 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 não mudou é nada, velho, não acredito, da EREB, que você fez isso, caraca, ainda o personagem veio bugadão, mano, olha como é que ele vai, todo dripado, né, velho, e olha, pra, como eu tenho aqui que tirar da incubadora, eu tenho que ver a área, inclusive, mano, deixa eu ver aqui, Slay Army, rapidão, tá, Não tá aqui, eu acho que deve tá em XYZ, hein, beleza, ah, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo, beleza, vamos pegar aqui, rapidão, mano, é o Farmas, cara, olha isso, galera, olha isso, e meu amigo, dá pra subir, caraca, mano, do baguado, trovão aqui, velho, é muito massa, mano, vamos tirar, então, o Kaido, ele disse que podia, então, né, vamos pegar, e, cara, é um monstro, né, não tem como, cara, Ai, que, a gente tá com o bravo, Kaido Shine com God, velho, olha isso, aura até buga, tá, aura buga, mano, mano, olha a aura bugada, cara, que isso, já parou de ser até o Kaido, né, fumaça do dragão, mano, ele tava só, só soltando uns bafão aqui, insano, não tem como não, olha, moda é voeiro, velho, só as nuvens, mano, dá nem pra saber que é o Kaido, assim, meio, Sabe, só dá pra ver aqui, ó, pelo baguado aqui, que aparece, mas, tipo, mano, de longe não dá pra saber que é o Kaido, tá ligado, coloca assim, caraca, que bizarro, mano, é só porque o personagem é gigante mesmo, ó, e, beleza, vamos pegar o fumaça do dragão, acabou, cara, é o fumaça do dragão, já, 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 já não tem como não, velho, beleza, vamos testar a força dele, ó, e tá rapidão, nossa, mano, ou pior que o bicho gigante, assim, correndo rapidão, né, velho, é ficar o puro drip, galera, olha isso daqui, não, God é uma passiva muito boa, na moral, agora imagina ele colocar level 300, a força dele deve ficar simplesmente gigante, vamos ver a força dele agora pra levar um boss de 24 horas de vida, ele vai lutar rapidinho, né, porque essa passiva faz ele irritar mais rápido, aí a gente, por exemplo, já reseta o ult, mano, e já coloca pra ele arrebentar, mano, muito da hora, velho, ó, sério, que bom que ele luta rapidinho, olha isso, velho, ó, caraca, muito top, não, não, Esse personagem simplesmente superou aqui as expectativas, não tem como, né, galera, o bicho é um titã com o God, mas, nossa, galera, não dá, não, esse Kaidozão aqui, caraca, eu tenho que pegar logo na minha conta principal, eu tô em busca do Endeavor, galera, inclusive, vocês tão me perguntando, velho, cadê seu Kaido, cara, eu tô indo atrás do meu Endeavor, Porque falta só mais um personagem pra eu conseguir um Endeavor Limit Breaker, então, é lógico, eu vou girar pra que a gente consiga aí pelo menos um Endeavorzinho e faça logo, né, então, essa semana eu tenho que conseguir na minha conta principal, tá ligado, então, me desejem muita sorte pra que eu consiga aí, porque eu vou precisar, mano, eu tô precisando aí da sorte insana pra dropar divino, velho, e aí, depois, eu vou amassante em busca do Kaido, e aí, eu quero fazer, mano, um deck de Kaido insano, né, E giga match, eu também vou tentar fazer um Limit Breaker, conforme a gente vai pegando, mas olha que da hora esse personagem, não tem como, né, velho, que que é isso, o bicho é uma fumaça, mano, não dá, não dá, é muito incrível esse personagem, cadê o White Snake? Quero ver quem que é mais White aqui, ó, quem que é mais White? O Kaido ou o White Snake, velho, tem como não, velho, ó, ele vai amassar tu, mano, tem como não, velho, ó, o poder dele, cê, louco, 46K de DPC e não tá nem level máximo, né, vamos ver aqui, level máximo, quanto que o Kaido fica, inclusive, level 300, se eu não me engano, ele fica com 150K e 300, mais ou menos, é, fica com 260K, né, com o Woji, mano, ele ficaria mais ou menos aí com uns 400K, hein, que isso, rapaz, é muita força, tá ligado? Isso ainda se a gente não fazer um Limit Breaker, mano, tomara que o maninho consiga ganhar mais Kaido, mano, e um boa pra ele, velho, pega mais Kaido, que imagina esse personagem de Limit Breaker, que, nossa, aí ele faz o Farmas, coloca um Giant, mano, nossa, coloca um Giant, tá ligado, ainda por cima? GG demais, nossa, esse personagem, imagina, galera, o Kaido com dois Giants, nossa, é muito da hora, velho, cê só vê ali uma fumaçona, né, pulando em cima do White Snake ali pra amassar, né, velho, e olha, o Boss tem um Z de vida, hein, bastante, cara, e vou ver aqui até os status desse personagem, será que tá S+, porque se não tiver, aí, dá pra ficar mais forte ainda, né, tá S+, pelo menos, né, fala pra mim que cê colocou S+, velho, ah, tá S+, perfeito, então, caraca, imagina ainda depois de Z, hashtag, aí ele coloca mais 10% ali, 10 em 10, mano, mano, não dá, velho, não dá, esse personagem ficou simplesmente quebradaço, e ele só pegou os melhores, né, ele conseguiu aqui o Juga Mesh e o Kaido, mano, ele só tem os melhores, literalmente, só Sopran, né, mano, só passa no deck se for os melhores, eita, tá como aqui no Farmas, né, show Rino Banho, eu tenho que farmar aqui pra ficar insanamente forte também, e olha, ele tem um personagem também com Giant, e por incrível que pareça, o Giant, galera, ele é maior que o God, mas por o Kaido ser maiorzinho, ele fica quase do mesmo tamanho, imagina o Kaido com dois God, caraca, velho, da hora, a gente tem que fazer uma batalha aqui de tamanho com Barba Branca também, né, imagina pegar o Barba Branca e mais aqui o Kaido, nossa, velho, aí compara os dois, quem que é maior? Cara, se o Kaido não for o maior, meu amigo, eu tenho que aposentar o Daire, velho, não é possível, porque no anime tem tipo assim, galera, o Kaido é o segundo maior, depois vem a Big Mom, né, velho, e dos Inhocos, é claro, né, tipo, vem a Big Mom, depois o Kaido e depois o Barba Branca, cara, esses são, tipo, os personagens Giant, Giant, esses são os personagens Giant, então, cara, imagina vir a Big Mom, nossa, velho, se vir a Big Mom, meu amigo, cara, agora dá pra pensar em tanta atualização, tomara que a próxima seja One Piece, de verdade, galera, podia ser muito One Piece, por exemplo, ser o Wano, nossa, meu amigo, aí coloca já o Zoro com a Ema, coloca o Naruto aí, o Naruto, coloca o Luffy aí, mano, com o Gear 5, tipo, já vai ser muito forte, ia simplesmente ser o Farmas, né, e ia acabar com todo mundo, amassando, né, inclusive, tá como aqui, ó, preparado, só no Shiny Potion, primeiro, mano, o porém, é que tá difícil, né, galera, literalmente, ele tá como aqui, só no Shiny Potion, mas o personagem nem upa direito, velho, tá muito chato, upa aqui, tá tenso, mano, não tá compensando, tá ligado, realmente tá difícil, e o bom é que ele tem bastante fruta, né, velho, então vai ser GG fazer o personagem Z Hashtag Hashtag, aguarde aí, mano, tem que torcer aí pra que ele consiga mais dois Kaido, caraca, se pegar mais dois Kaido, é GG demais, galera, não tem nem como, e o secreto daqui, eu já vi, mano, secreto todo bugado, não dá mais não, velho, não dá mais, tá ligado, literalmente não tem como, galera, é o One Farmas aqui, ó, vou até usar de feed no Kaido, olha isso, galera, não upa, o personagem não upa, velho, vamos ver esse daqui, esse, olha isso, cara, não upa, velho, não dá pra upar, galera, o personagem, essa atualização tá difícil de upar o personagem, o Dairab tem que mandar uns XP a mais aí, velho, nem na minha conta ali do Pro, do Pro Godia já vai precisar, velho, porque a incubadora tá muito apelona, 1.5 mesmo assim, mano, com 1.5 já é muito apelão, fora que tem a passiva, né, na Time Chamber, que bufa, nossa, velho, eu quero muito conseguir aquela passiva, e eu já tenho uma estratégia aqui na minha mente pra conseguir e ficar muito overpower, mas, mano, vou até colocar ele na incubadora de volta, né, porque ele tá precisando aqui fazer o Farmas também, deixa eu já devolver, porque, né, mano, tava na incubadora, vamos colocar aqui na incubadora, 7 dias também, vamos fazer a boa, velho, pro Farmas aqui, que, meu amigo, vai ser GG, vamos ir até pra Time Chamber, né, já deixar como aqui no Farmas também, e é nóis, galera, realmente espero que vocês tenham gostado, tamo junto aí, já tá aqui na Time Chamber, insana, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!